Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, beleza? E deixa o like nesse vídeo, que a meta é de 2 mil likes, galerinha, e nesse vídeo aqui, eu vou estar comprando o clique infinito, isso mesmo. Pra quem não sabe, é essa Game Pass aqui, ó, Tap to Infinity. Essa Game Pass mesmo que eu vou estar comprando, e aqui a frase fala, ó, Nada pode parar você, nada vai parar você, algo assim, né? Então, bora ver se é isso mesmo, se nada vai me parar. E se com esse clique infinito aí, eu vou conseguir comprar tudo aqui desse jogo. Deixa eu ver aqui os upgrades de gemas. Tem capacidade de clique, mais rebritches, correr mais rápido. Aqui embaixo tem mais gemas, mais coins, mais storage, que pra pegar esses aqui, ó, tem que desbloquear outras áreas, né, ó. A área de gelo, a área de doce, a área de Atlantis, e o outro aqui é a área do espaço. Que é pra ganhar o dobro de tap chance. Nossa, galera, top demais esses daqui, hein, eu tenho que pegar depois. E as poções, tá aqui, como você pode ver, que é o dobro de coins, de luck, né, que é sorte. De experiência de patch, de gemas e de rebritches, tá vendo? Então, eu quero estar comprando tudo isso daqui. Vai demorar um pouquinho aí, né, porque eu sou bem iniciante no jogo, tô com zero clique. Deixa eu clicar aqui só pra ver, ó. Ó. Olha isso. Não, o clique já tá bem rápido. O clique até que tá rápido, galera. Então, se o clique finito é... Como diz que deve ser, eu acho que deve lotar essa tela. A tela deve ficar cheia de clique. Vamos fazer um teste pra ver, então? Já vou comprar aqui, então, galera, ó. O clique finito. 749 Robux gastos. Beleza. E agora eu quero ver como que é, ó lá. Já comprei. Deixa eu clicar aqui só pra ver, ó. Vai. Ah, galera, entendi. É que tem... É bem que é uma mochila que tem nesse jogo, eu acho. Ó lá, ó. Você tem que vir aqui, ó. Nesse upgrade de gemas. Ela tá aqui, ó. Tap capacity. Tá vendo? Tipo, capacidade de clique. Que no caso aumenta, tipo... Agora eu consigo pegar cliques infinitos, ó. Tá vendo? Eu posso ficar clicando à vontade. Não tem mais um limite de clique. Aí agora eu vou comprar o autoclique. Ó. Autoclique. Pronto. Ó, os dois juntos. Vai ficar maravilhoso. Que aí eu vou poder ficar com autoclique. E ainda mais por cima, com clique infinito, ó. Aí é só ficar clicando aqui à vontade. E já era. Gostei. Gostei bastante. Deixa eu ver o que eu posso estar comprando nesse jogo de patch ou algo do tipo. Antes eu vou pegar esse baú aqui, que ele vem a cada uma hora, eu acho, né? Cadê? Não, um dia. Nossa, vai demorar um dia pra pegar? É isso mesmo? Não, uma hora... Uma hora e um minuto. É, pelo que eu vi, é uma hora e um minuto. Vai demorar pra pegar esse baú aí. Belezinha, então. Deixa o Collier tá aqui. Ok. Cadê os códigos? Qual código desses aqui já tá liberado? Nenhum ainda, galera, ó. Vai liberar dois códigos aqui, com chegar em 5 mil favoritos e 5 mil likes. Ô, louco. E como eu estou em servidor VIP, eu sou top 3. Tá vendo, ó? Top 3. Só no top de rebirte, de gemas e de coins. Pois só tá eu no servidor VIP. Agora, se você entrar no servidor normal, vocês vão ver que vai ter uma pessoa que tem mais gemas que vai tá aqui. Uma pessoa que tem mais rebirte vai tá aqui. Uma pessoa que tem mais coins que vai tá aqui. Com certeza, se eu entrasse no servidor normal, eu nem aparecia em nenhum desses três aqui. Pois ainda sou bem fraco, né, galerinha? Mas bora ver aqui, ó. Nossa, tem pessoas bem fortes já, hein? Um septilhão de ouro. Quantos dias de jogo tem aqui? Deixa eu ver. Tem uma aqui que já tá com um dia e 12 horas de jogo. Meu Deus. Só ele que tem um dia de jogo. Os outros tem menos de um dia de jogo. Porque esse jogo, galera, sério, é muito novo, sabe? O jogo é muito, muito novo. Isso aí faz pouco tempo, ó. Mil de ouro aqui a gente gasta pra ir pra outra ilha. Tô gostando do formato desse jogo, hein? Deixa eu ver esse aqui quanto custa. 500 robux? Aí tá de brincadeira comigo. 5 mil de ouro e esse aqui, 250. Sabe o que eu preciso fazer? Rebirte. É isso que eu preciso fazer, ó. Fazer rebirte. Mas cadê? Eu preciso de ouro pra fazer rebirte. Eu, hein? Então quer dizer que tem como vender os cliques, ó. Você vende os cliques, galera. Olha isso, ganhei mil de ouro vendendo os cliques. Esse jogo é bem diferente dos outros jogos de cliques, hein? Com mil de ouro, olha isso. Não, pera aí. Vai, eu faço rebirte aqui. Aí com as gemas eu consigo pegar o upgrade aqui, não é isso? Cadê o upgrade? Onde é que tá o upgrade mesmo? Que eu já até esqueci. Aqui, ó. Ó, a loja de upgrade. Vamos dar uma olhada pra ter mais rebirte. Ó, vai. Mais botões de rebirte. Comprei. Aí, com 13 gemas eu vou poder comprar mais. Então já já eu compro. Deixa eu vir aqui vender. Já vou fazer rebirte. Pronto. Agora eu já tenho gemas pra conseguir mais botões de rebirte. Então bora, vai. Beleza, mais rebirte. Agora aperto pra vender. Agora eu já faço mais rebirte, ó. 50 rebirte de uma só vez. É, galera. Eu vou ali e volto aqui. Vou ali e volto aqui. Vai ser dessa forma mesmo, ó. Vou comprar mais rebirte. Aí. Venho aqui vendo. E já vejo que dá pra fazer mais rebirte. Ó, com 8.600 eu já consigo fazer sem rebirte, ó. Sem rebirte de uma só vez. E eu vou continuar pegando mais botões de rebirte. Porque cada vez mais botões, melhor. Olha esse daqui. Vamos ver quanto que eu preciso agora. 186 mil. Ixi, agora vai demorar um tempinho, ó. Agora vai demorar um tempinho. Deixa eu pegar uns pets da hora. Cadê pets? Cadê vocês? Vou pegar alguns pets top aqui agora. Tem de 5 mil. É esse mesmo. De 5 mil aqui eu quero, ó. Será que eu consigo pegar 3? Consigo. Consigo pegar 3. É que eu achei que ia precisar de Game Pass pra conseguir abrir 3 de uma só vez. Mas não precisa de Game Pass. É de graça. Vou equipar os melhores pets. Cadê? Best. Beleza, ó. Vou equipar esse aqui. Primeiro. Agora esse daqui. E agora esse daqui. Ah, 4 que eu posso estar equipando? Então vou equipar os 4 já, né? Depois eu pego pets melhores e já era. Deixa eu vender aqui só pra ver quanto que eu vou conseguir de ouro. 900 mil de ouro. Para com isso. Quanto ouro custa? Galera, é muito ouro? Meu Deus, é muito ouro isso daí. Ó, 1 milhão e meio de ouro. Vou fazer mil rebirts de uma só vez, ó. Toma, mil rebirts. Sabe o que eu preciso fazer agora? Preciso ver algum outro upgrade aqui, hein? Ó, pra correr mais rápido. Bora, vai. Quero que tu tá correndo mais rápido, ó. Quase nada, né? Diferença. Mas é ok. Agora aqui, as poções são bem caras. A mais barata que tem é 10 mil de gemas. Meu Deus. Não, essas poções aqui são caras demais, galera. Que isso? Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. Mil rebirts de novo. Ok. Precisa melhorar nos meus pets. Urgentemente eu preciso melhorar os meus pets. Urgentemente, galerinha. Já vendo aqui, ó. 5 milhões. Consegui. Sabe o que eu vou fazer? Vou ir pra uma outra área, hein? Ali tem os portais das ilhas. Mas eu quero ver... O que é que acontece aqui, ó. Mil de ouro. Vamos. Eu quero usar. Quero ver pra onde esse canhão vai me levar. Ó, só faz isso? Eu achei que o canhão ia dar um tiro assim pra cima. E ia me levar lá pra cima. Sei lá. Ah, aqui no caso aqui eu ganho mais gemas. Olha isso. Quantas gemas eu tô ganhando, galera. É tipo um lugar pra ficar minerando, ó. Tá dando pra ganhar muitas gemas, hein? Tô clicando aqui, ó. Vai mais rápido. Tá vendo que vai mais rápido, ó. Se eu clicar aqui junto, ó. Então eu tô clicando e também vou clicando aqui junto. Fica muito mais rápido. Beleza. Já consegui coletar ali. Vou voltar pro início que agora eu quero ver como que entra nas... Nas outras áreas, né. Quanto que custa e tudo mais. Bora, 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 bora ver. Quanto que custa, quanto que custa. 250 milhões de rebirts. 50 milhões de rebirts. 25 milhões. 1 milhão de rebirts. 50 mil rebirts. A área mais barata que tem é 50 mil rebirts. Que que é isso, galerinha? E quantos rebirts eu tenho? 3 mil até 50 mil. Tem chão. Não é caro não falar nada não, mas... Vai demorar um tempinho aí, hein. Eu preciso de 15 milhões, galera. De... Não, eu preciso mais 15 milhões aí de ouro, né. Quero fazer 10 mil rebirts de uma só vez. Quero começar a fazer a cada 10 mil rebirts. Vai, eu vou vender aqui só pra ver, ó. 20... Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou tá melhorando aqui... Os meus pets. Vou pegar uns mais top aqui, seja o que Deus quiser. Bora, 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 bora. Ó, vou sair apertando rapidão, galera. Não é loucura. Ih, ela pegou o melhorzinho. E que continue assim. Que eu quero tá equipando só os mais bravos aqui, hein. Tem transformação de pet também. Vou fazer transformação também. Vou investir pesado aqui nos pets. Pra que assim eu consiga ficar forte... Muito mais rápido aí, né. Pega tudo, pega tudo. Bora, bora, bora. Só os mais bravos, ó. Belezinha. Eita, deu até sono em mim aqui agora, galera. Meu Deus. Bora ver como que são os pets. Pronto. Já vou fazer transformação todos eles aí, ó. Todos eles já teve transformação. Já coloquei pra aparecer ali os mais fortes aqui pra cima. Então, ó. Vou desequipar esse aqui. Vou desequipar esse outro aqui também. Que não sei porquê, mas ele pode ter uma transformação. Então vai lá, se transforma aí, meu filho. Volta aqui pra uns melhores aqui, galera, ó. Olha só isso daqui. Só os mais bravos, ó. Pronto. Os quatro mais bravos aqui, equipados com sucesso. Deixa eu vender ali, ó. Até eu ultrapassei mais do que eu precisava. Ixi, agora eu vou pegar 79 milhões pra fazer 25 mil rebirts. Olha isso. 25 mil rebirts pra fazer de uma só vez, galera. Olha isso. 25 mil. Tô com 28 mil agora. Se eu fazer mais 25 mil, já vou conseguir entrar na primeira área lá, hein. Ó, 700 milhões de ouro. Tô salvando. Vai, 700 milhões de ouro aí. Quero ir pra próxima área pra tá pegando já, né. Coisas melhores lá, que com certeza deve ter. Ó. Event portal. Em breve, galera, vai ter aqui um evento que você tem que entrar nesse portal. Eu vou deixar o link do jogo aí na descrição pra quem quiser tá jogando, tá bom? Quem quiser tá jogando aí, ó. Já sabem. Galera, se todos vocês deixarem like aí no jogo favorito, logo, logo vai tá liberando códigos aqui pra gente. Então faz isso, ó. O bom que vocês ajudando aí, galera, liberando códigos. Depois a minha amiga aí, Fernanda Games, pode até tá gravando e trazendo esses códigos pra vocês, tudo mais. E assim vai. E essa pedra brilhante é o portal? O que que é isso? Vamos encostar pra ver? É, não é portal, né, ó. É. Não é portal, mas tudo bem. Deixa eu ir lá vender pra ver quantas coisas. Eu tenho 388 milhões, 390 milhões. Ih, rapaz, vai demorar um pouquinho aqui, hein, pra eu conseguir tá fazendo mais 25 mil rebirts. Porque, ó, 700 milhões, né. 700 milhões. Vou ficar clicando aqui junto também, ó. Que aí acelera muito mais rápido, ó. Tá vendo? Vou clicar aqui junto e já já vou conseguir, ó. Falta menos de 200 milhões. Falta menos de 200 milhões. Então clica, 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 clica. Quando eu tiver aqui 2 milhões em vez de clica, eu vou vender. Eu acho que já vai dar o que eu preciso, ó. Vai. Acho que já dá. Acho que já dá. Eu só vendei e tchau. Ih, quase. Quase, quase, quase. Foi por pouco, hein, ó. Aí, já deu. Toma. 50 mil aí, ó, de rebirts. Vou entrar na primeira área, então. Que é a área de gelo ali, ó. Corre, corre, corre. Ah, eu esqueço que eu não tô no grupo, né. Mesmo assim, eu tento coletar o baú. 50 mil rebirts. Pra entrar na outra área agora é 1 milhão. Meu Deus, vai ficar muito caro, galera. É, o bom que aqui a gente vai tendo mais ganhos. Aqui dá pra vender pelo dobro, galera. Ó, 2 milhões de gemas eu peguei aqui. 2 milhões de gemas. Vamos ver aqui o upgrade de gemas. Já que eu estou com 2 milhões. Eu vou comprar aqui um boost de experiência de patch. É o único também que eu posso comprar, né. Fazer o quê? Vai, upgrade. Que upgrade que eu vou colocar aqui? Capacidade de... Capacidade não. Eu quero esse aqui, ó. Mais coins e mais gemas. Esses aqui são os bravos, galera, hein. Ó. Que vai aumentar aí a porcentagem aí, ó. Mais gemas, mais coins. Upgrade aqui. Vamos... Cadê? É, já estou nos upgrades, né. Pra correr mais rápido, ó. Vou colocar no máximo. Beleza. Vou gastar tudo aqui. Aê, pronto. Pronto. Já gastei tudo que tinha pra gastar ali, galera. Agora eu vou vender aqui pra ver quantos que eu consigo farmar, ó. Quase 2 bilhões de ouro. Olha só isso daí, hein. Quase 2 bilhões de ouro. Cadê os pets daqui? Estou querendo, hein. Vamos dar uma olhada. 500 mil. 50 milhões. É isso aqui mesmo que eu quero. 50 milhões. E eu quero os melhores pets. Os melhores dos melhores. Então vem, 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 vem. Cadê? Mostra-me... Mostra-me os melhores. Eita, ó. Já veio um raro ali que é top, hein. Ih, já veio os melhores já, galera, ó. Os dois melhores eu já tenho. Vou apertar aqui pra fazer transformação. Não sei se tem como... Se já tem algum disponível, mas deve ter. Ó, 700. Vou tirar todos esses aqui, ó. Quer ver? Une equipe. All. Isso. Quero desequipar todos e tá equipando só os melhores. Olha isso daqui, galera. Só os mais brabo. Agora sim meus ganhos aumentou absurdamente. Vem aqui vendo. Ó, 500 mil pra lançar o canhão. Vamos ver pra onde a gente vai? Vai, vou lançar o canhão aqui e vamos ver pra onde a gente vai, ó. É outro lugar pra pegar... É... É... Gemas, né? Isso aqui aí pega muito mais. Olha só a quantidade. Pega muito mais. Então tá top. Mas eu não vou querer pegar agora não. Fica pra próxima, tá bom? Fica pra próxima. Deixa eu vender aqui, ó. Vai, vendi aqui. Quase 5 bilhões de... Ouro. Já dá pra fazer... 50 mil de Rebirths. Não, vou deixar fazer 100 mil. Que são 5 bilhões e pouquinho. Olha aí, quase lá, ó. Ó. Já deu, ó. 100 mil Rebirths de uma só vez. Então é isso, né, galera? Vou deixando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiram o vídeo até aqui. Vocês viram aí como que é ter, nesse jogo, a Game Pass de clique finito, né? Você pode pegar clique finito. Juntei com a Game Pass de autoclique. Já era. Aí você pode ficar farmando à vontade. Então é isso. Eu achava, galera, que a Game Pass de clique finito... Ia me dar, tipo, muito clique, sabe? Eu ia ficar, tipo, pá, pá, ganhando um monte de clique. Mas não é bem isso daí, né? Basicamente você fica com a capacidade infinita de clique ali pra você ficar comprando. Então é isso. É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou!